Fala galera do canal aqui, esse Fala de Santos, tudo bem com vocês? Uma ótima quinta-feira ensolarada, quente e o torcedor mais aliviado, né? Obviamente o Santos venceu ontem, não convenceu, foi melhor um pouquinho, o fator Vila Belmiro, a torcida, os oito mil e poucos torcedores que estiveram lá, apoiaram e cobraram, desde o início, acho que a chegada do ônibus ali com o pessoal protestando e está certo, esse protesto tem que ser feito fora de campo, não pode ser feito lá para que não traga mais prejuízos para o clube. Mas o objetivo foi alcançado, que foi o Santos venceu ontem e venceu, ainda bem. Talvez não foi da forma que a gente gostaria, mas venceu e o que importava era vencer, venceu. O Tadeu, que é um goleiro pretendido por muitas equipes, ele mexe, ele recebe. Aposta agora aumentar o contrato dele até 2028, principalmente ele vai sair do Goiás. Mas o Santos, o Tadeu ontem, cara, ajudou muito o Santos. Não impõe infelicidade, infelizmente, mas assim, foi bom porque a falha dele fez com que o Santos abrisse o caminho da vitória, estava difícil de fazer aquele gol, o Santos chutou muito pouco no gol no primeiro tempo, no segundo tempo pressionou um pouco mais, mas mesmo assim o Goiás quase abriu para o jogador do Goiás, perdeu um gol ali embaixo do gol praticamente, aquilo não pode perder. Mas perdeu, para a nossa sorte, perdeu. E para a sorte do Santos, e para a sorte do Carinha, e para a sorte do Santos, enfim, o Santos venceu. Voltou para o G4, está agora com 18 pontos. O América perdeu ontem para o Curitiba e não disparou tanto assim, ou seja, ele continuou na liderança, mas o Santos agora está na cola também. Isso é importante. Agora, o Santos precisa ligar esse sinal de alerta, tem que manter ligado. E depois a entrevista coletiva do Caribe, ela foi muito, digamos assim, ela pontuou muitas coisas que a gente vem falando há muito tempo, parece que só o Santos não estava entendendo, ou quem está envolvido com o Santos futebol. Primeiro, o Camando Caia me falou no último sábado, numa entrevista, que o Santos, o campeonato paulista fez mal para o Santos, e fez mesmo. O Santos ter chegado à final do campeonato paulista, esse ouba-ouba todo que foi criado, parece que o Santos era o maior time da América Latina. Não é, estava longe disso aí. Perdeu o campeonato, ficaram ainda jogando flores em cima daquele troféu de segundo lugar, que foi uma tremenda besteira, de uma burrice sem tamanho, quem teve ideia disso aí, quem alimentou isso aí, mas fizeram. E isso passou para os jogadores, os jogadores, esse cara achando que eles estavam erros demais. O próprio Caribe reconhece que ele errou, que ele errou nisso aí, que ele talvez tivesse pedido mais jogadores, achou que talvez esses jogadores aqui são suficientes, e não são, não serão. O Santos vai precisar reforçar o elenco se quiser passar para essa Série B e voltar para a Série A no ano que vem. Simples assim. O Caribe, sem muita gracinha na coletiva, sem mandar abracinho para todo mundo igual ele ficava, porque está entendendo que o que está em jogo ali é o trabalho dele. Fica fazendo média com diretoria, meu amigo. Três, quatro. Se perde ontem, com certeza já dificilmente teria ficado no cargo. Mas, nem sei se isso é bom ou se é ruim. Lembrou daí, réu mandando para a sala, que ficaram prorrogando, 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 e quando mandaram embora era tarde demais. Tomara que isso não aconteça. Eu trouxe para que dê certo o trabalho do Caribe. E ele foi perguntado, ah, você não muda a forma de jogar? Eu falei, cara, minha forma de jogar é essa. Posso mudar alguma característica de algum jogador? E é isso. O Caribe sempre foi assim. Quem contratou deveria saber. Será que sabiam? Ou sigam só assistindo futebol para eu assistir? Será que foi feita uma análise disso aí? Porque ficou aquele romantismo. Não, o Caribe salvou em 2021. Deveriam ter trazido o Caribe no ano passado. Quem sabe não salvasse o time também. Mas na hora que precisa propor jogo, ele não vai fazer isso. Porque não é o estilo dele, não é o perfil dele. Ele é o técnico reativo. É o técnico que vai jogar sempre na transição. Se começa ganhando, maravilha, está na zona de conforto. Agora, se começa perdendo para empatar, é um desusacudo. E virar um jogo, então, pode fazer festa. É o estilo do Caribe. É o estilo do Caribe. Se ele tiver algum jogador que distorce, que faça alguma coisa. Sobre o retorno dos jogadores de ontem. Pedrinho e Guilherme, no primeiro tempo, foram fundamentais. Que tentaram ainda. Acho que mais o Guilherme, né? O Guilherme. E é um jogador de série dele. É um jogador que, para esse elenco do Santos aqui, ele é muito importante, cara. É muito importante. Não sei se na Série A, a hora que o Santos voltar, se Deus quiser, como que vai ser esse Guilherme. Mas, para esse elenco do Santos aqui, ele é fundamental. Porque ele é mais agudo, ele é mais agressivo. Ele vai para cima, ele tenta. Assim como o Pedrinho, mas ele erra demais na hora de finalizar, na hora do último passo ali e tal. Precisa melhorar. Fute fez muito bem o papel de pivô, mas não tiveram fôlego para jogar todos os 90 minutos. Mas é isso. Agora é pensar no Mirassol. Precisa vencer. E com o pé no chão, entender que a Série B é o que eu sempre falo. Só com a camisa e com o nome não vai ganhar. Parece que o Santos estava achando que ia. Não é por aí. Tem que jogar, tem que respeitar a Série B, tem que correr. As outras coisas, meu amigo, se perder para o Mirassol, vai começar tudo de novo. Então, sinceramente, eu não sei até quando que vai o trabalho do Caio. Pode até ser que se engate em uma sequência, ele ganhe corpo novamente, ganhe aquela gordura e moral para o torcedor novamente. Mas, enfim, é feio ver o time do Santos jogar, é. Mas a gente não quer futebol muito. A gente não precisa subir. O Santos precisa subir. E bom, o torcedor nem quer muito, quer que o time suba. Vamos torcer. Eu acredito sempre em uma ótima quinta-feira. Passem lá em frente à igreja de São Judas Tadeu e agradeçam o São Judas Tadeu. Principalmente o Tadeu. Que sacanagem, né, com o Tadeu. Mas ele ajudou muito o homem. Porque, olha, eu já estava me conformando com o empate. Quase correndo o risco de tomar a derrota ainda na plena Vila Biomira. E assim, o desastre pior ainda. Para cima dele, Santos, eu acredito sempre.